E aí você, quer montar um inventário top? Tá com pouca grana? Eu sei como te ajudar. Entra na E-Skins, lá você consegue comprar gold mais barato e de forma segura, além da grande variedade de skins que tem por lá. Link tá na bio, depois me agradece. Isso. Quem vai... o Cap vai... Eu vou fazer assim aqui. Comprei um P3 e uma molotov. Eu vou ou o Ezi? Eu também comprei mal. Eu vou a meia, eu vou a meia. Cap, você vai direto B com a Cid. Vou esmalcar a mid. Pega a C4, quem tá bem? Eu passo a molotov na direita, tá? Eu faço a molotov na direita. Puxaram tudo pra mim? Já, já. Ruxadão. Baguei, bora, 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 bora. Olha a liga, olha a liga, olha a liga, cara. Miado, miado, boa. Treinei, treinei. Dois x2. Mais um CT. Mais um CT, mais um CT. Dois CT, dois CT. Aliado. Esse é com bala ainda. Tá na faca. Uma bala. Uma bala. Nossa. Tio Pinta! Valeu. 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 Tava falando do que, meu amigo? Continua uma coisa comigo. Vamos fazer outro estourado B. Só que todo mundo reto aqui, ó. Todo mundo cai dois pela queda aqui, ó. Eu vou cair em queda. Eu vou cair em queda também. Dá um CT aqui, por favor. O CT não pode ser quase. Cuidado com o HE. Fundo. É, direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Peguei. Boa. CT. Valeu. Tem aí, tem aí na direita. Ele tá tentando pegar spot, é, pulando. Já paguei, eu acabei de ler, ele. O CT aí. Vamos trabalhar agora. Faz dois, um, dois. Aí, alguém vai mid, ou então vai 3B. E desce na queda e fica marcando. Eu fui do queda. 3D4, por favor. Vou ter que pegar as perigas. 3B? Não, queda, nem tem 3D aqui. Vou gravar lá em cima. Peguei um bobo. Peguei costa. Peguei lá no fundo. Bora, bora, bê nossa, bê nossa. Porra, vou buscar o C4. O CT, tá? Smokei a frente do CT. 2 CT, então. Vamos rodando o CT agora. Caramba. Vou jogar ele no quadro dele, calma aí. Eu vou jogar agora, turma. Caramba, liguei ainda. Matei. Ele não veio pegar. Tô travando aqui, ó. Na foto. Tava lá na diga. Nossa, tá com 12 também. Conta aí, então. Ai. B. Tem um moleque no A ainda. Dois, tá os dois lá. Tira lá na minha arma. Tira lá na minha. Tira lá na minha. Tira lá na minha. Bom, derdo. Cadê? Eu não liguei em cima dele? Ah, tava ali ali. Terrorist win. Olha ali, galera. A gente já dropa esse. Bora fazer o Zack doar agora. Vamos fazer o Zack doar. Vocês lembram da smoke? Alguém lembra da smoke que eu passei? Beleza. Dropa smoke pro Ender, o Ender faz. Bate um meio comigo aqui. Espera, espera, Cap. Espera, Cap. Espera, deixa o cara colar. Ele pediu drop, Cap. Agora já foi. Eu não ouvi, mano. Eu não ouvi. Quatro vezes falei isso. Eu não ouvi, nego. Não escutei nada. Bora, cola lá e faz esse aqui. Smoke aí. Fiz mais uma smoke. Fiz mais uma smoke. Me liga aí, Cap. Me liga. Calma. Calma. Estoura, estoua, estoua, estoua. Boquei uma. Espera, vou sair da liga. Um bomb. Mais um, mais um bomb. Mais um. Peguei meio. Peguei meio. Comeu, comeu, comeu. Três desse cara aí, guys. Boa. Joga parado agora, joga parado. Tem uma lota, o V-Cup? Dá pé aqui, né? 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 Esse pé aí é... É ruim, cara. Bateu o moleque do time dele, dois vezes. Bora, não vai deficiar, não. Vamos fazer, vamos fazer esse rush de novo. Não, por cima, né? Vai ter um drop também, velho. Vai ter um dropzinho meio, gente. Dropei AK, dro... Não... Ai. Dropei AK, dropei AK. Bora fazer esse AK de novo, esse AK de novo. A mesma. Pega a C4 aí quem tá... Espera, Cap. Fazer pra esquerda, né? Suave. Bangaram batida do... Vem cá, Cap. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fiz barulho aqui. Pega pé, tá? Pega pé, pega pé. Boa. Nunca mais esse moleque vai pegar o pé lá. Bora, eu smoke, tá? Bora, Cap. Eu smokei uma. Já a outra, vou bangar uma. Peguei uma. Eu smokei meio. Comei pelo... Comei o... Comei o liga meio. Boa. Boa, boa. Entra, 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 entra. Entra, meio. É meio, 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 meio. Boa. Mais um. Se eu não me engano, foi esse que me matou. Não, não foi ele não, foi ele não. Mataram o que me matou já. Qualquer lugar. CT, CT embaixo. Não, é. Oh, oh, oh. Boa, boa, Daddy. O Wendel tá rando, boa. Boa, Cap. A segunda eu smokei errei. Eu pregarei. Valeu. Só o CT primeiro. Bora fazer a do pistol, só que eu vou ficar pra cortar a rotação. Vai 2-2 eu vou ficar a costa. Beleza. Pega a C4. Vou, 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 vou tomar queda, tá? Smokei mid. Tanto é pegar a de novo. CT, tamo ganho pé. Dois direitos, cara. Calma aí, recua pra liga aqui com a... Ai. A C4 ficou, velho. Se vir comigo era bom. Eu consigo, eu consigo. Não tem cara na C4 não, né? Não, não tem. Não tem nada, velho. O que foi esse aí? Ah, o moleque não é. Filha da puta. Ah, tá no cara aí em cima. Que porra, aí em cima. Lagado, 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 lagado. Tinha um no ar aí pro meio. Nossa. Nossa, moleque. Lagado, lagado, velho. Eco. Comprou a smoke, compra a smoke, compra a smoke, compra a smoke. Bora fazer... Quer comprar pra vocês? Não sei o que eu vou pegar. Eu comprei a uma flash. Bora história mid, história mid, história mid, história mid. Mid, 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 mid. Eu vou smocar aqui pra gente, ó. Mid de tech. É. Smokei. Bati da mid deles. Bora, 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 bora. História liga, história liga. Estória liga. Estória liga. Nossa senhora. Tem que ir na frente. Molotovaro. Era mid e ninguém foi. Mais um, mais um mid. Era pra ir mid, galera. Não liga. Fiquei cego. Aí depois você falou a história, história. Fiquei ali. Beleza. Bora trabalhar de novo. Eu vou tentar pegar aquela kill da B. Alguém me dá uma smoke aí pra smocar a mid. Vocês passarem liga B. Ah, tá fácil de entrar, viu? Então vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vai. Vou fazer a smoke da passagem. Ou vocês preferem a smoke do CT? Da passagem. Beleza. Calmou, calmou. Não, não é aí, Wander. É na de cá. Ah, fiz. Dropa no meu pé aí. Fiz. Fiz outra. Nossa, me smoke caiu o topo. Tô cego. Boa. Peguei. Bota nas montas. Meio, meio, meio. Quer bug e meio? Não, é bug. Eu bango, eu bango eles. Banguei a cada deles. Morri. CT. CT, CT. DT, filha da minha vida. Ok. CT recuou. Os dois, eu acho. Não é guarda. Último round. Você abre junto do Cap? Não. Tomo sem dinheiro, tá? Guarda as armas aí. Viu que eu dei Cap? Matei. Bora fazer aquela da B de novo. Vou smocar mid, passa a liga aí. E eu vou tentar pegar a kill do moleque aqui. Se eu pegar isso aqui, a gente estoura. Se eu não pegar, a gente trabalha. Smocar em meio. Esmocaram. Espera, esmocaram. Esmocaram, não abre ainda. Oh, vai ter moleque aqui, quase certeza. Não escutei nada, mas pode ter. Eu tenho um flash, eu tenho um flash. Espera a smoke passar. Boa. O que é que é bombe? O que é que é bombe? Ah, o que é bombe foi errado. Você é cego. Nossa. Oh, eu tenho um flash. Tô cego. Tô muito cego, tô muito cego. Boa. Boa. Dá pé, Daddy. Dá pé, Daddy. Meio, 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 meio. Mole, liga isso aí. Vem comigo. Nice, Daddy. Presta atenção, presta atenção. Eu vou jogar A com alguém. Eu preciso que os dois que tá aqui... Um que jogaria na A e o outro que jogaria no mid, bate na liga. Pode bater na liga. Compra 5 e 7. Que eu vou comprar kit. Bate na liga. Se vocês... E os outros dois da B, bate no... No lab lá. Aqui, ó. Aqui. Essa da liga aqui, ó. Pode bater lá. Tem esse lab aqui? Esse lado aqui? Isso aqui. É aí mesmo. Comeram, já. Nossa, ele chega muito rápido aqui, mano. Colomei, colomei. Colomei, colomei. Vai, colomei. Tô cego. Comendo A. Comendo A pra caralho. Tava aí ele? Comeram, já. Ah, bom, bom. Ai, bom, bom. Peguei esse 4. Bombe foi plantado. Peguei não. Peguei mais um. Tem um bóbulo. Eu dei. Tem mais um bombe. Mais um bombe. Eu cego. Tem um bombe aqui. Bombe rua. Joga junto. Pinei, 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 pinei. 20, 20, 20. Ah, eu sabia que ia ser A, velho. Relaxa, vamos jogar. Ó, compra 12. Compra 12. Compra 12. Pra jogar igual o Noia. Quem tá comigo? Eu. Fica escondido aqui escutando. Se tu escutar, pede mais. Tem uma ideia, na B? Não. Não. Tem pra A de novo. Espotou. Sai, sai, sai. Relaxa. Banguei. Olha o 5 lá. 4 aí. 4 aqui. Mais dois. Mais dois meados. Tem outro. Mais um só. Boa. Mais um na rua. Nossa, que bagulho longo aí. Perroga aí. Foi eu, Chris. Achei que eu tava entrando. Tô fechado. Só vi. Eu achei que era dois, né? Tava. Tava no ponto. Espot, servo. Os dois tão fechados. Tô chorando agora. Relaxa. Tô chorando agora. Calma. Só tá treinando. Tô aí no base de todos. Perfeito. Nossa, eu também espotou, meu amigo. Tá, tá, tá na rampa. Rampa, rampa, rampa. Ah, tô subindo aqui. Eu acho. 29. Fez barulho já. Banguei uma. Calma, calma. Nice. Bangue foi boa, Cap? Nessa, Valde. Que cara, dois cegos, nego. É, eu demorei de bangar, senão era todo mundo. Tá ligado? Foi as duas, eu acho. Viraram pra uma e não viraram pra outra. Guys, toma cuidado com a batida B agora, tá? O do mid. O do mid. O do mid joga daqui. Só escuta. Vai passar? Liga-se pá. Liga, liga, liga. Dois, 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 dois. Tô no quarto, tá? Só daí, velho, não achei, mano. Vou bangar, vou bangar. Ah, não, esqueci. Vou bangar a smoke. Banguei? Não, não, não. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó, vai ser batida B agora. Quase certeza. Vai bater alguns caras no mid. Ó, fica aqui. Fica aqui, ó. Só pegando a passagem. Só pegando a passagem. É de doze, irmão. Não, só pega a passagem. Spot. Se spotar, você vaza. O que eu tô fazendo? Vou bangar uma anti-rushy meio, se a gente for pressão. Batida B. O daqui pode rodar pra B. Cuidado batida meio, velho. Não escutei nada na A por enquanto. Escutei nada na A, velho. Voltando a A aqui. Pode voltar. Tem liga A, eu acho. É um B, tem um B, tem um B. É um B que eu desplantei aqui. Liga B. Tô de cor, vindo aqui e tal. Suave, só. Tem dois. Clavei ele. Vou bagar o Itá na rua. Baguei uma onda B. Vai ser B. Vai ser B de quê? Batei aqui. Esmocaram aqui. Na liga. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Pega ele, Wander. Boa, mais um aqui. Passa no ponte, se pá. Tá certo, tá certo. Vou smocar a liga. Smokei a liga. Tendo liga. Tendo liga, tá? C4, né? Peguei a C4 base deles. Nice. C4 base deles. Tendo liga. Espera o tempo, espera o tempo. Matam ele. Boa, amor. Espera o tempo, espera o tempo. Tá aí, tá ele, tá aí. Tá aí, tá lá. Dá aula, Liga. Horrível. Boa, caralho. Ui, é o AKZ. Não é horrível, não. Não deixou morto. Ah, meu amigo. Como é que eu vi o cara ali, velho? É, porra. O cara abriu por tudo. Guys, joga igual... Joga igual doente aí ainda, mano. Joga suave. Ai, ai, eu dropei alguma coisa, fam. Não pegue, não vou notar rir. Ninguém avança, sem erro do meu problema. Não avança. O cara, o Ded, dá aquele pezinho pra mim subir naquela grade ali, pra ver qual é a grade aí. Não dou ou não? Mano, se pá... Escuta, escuta, escuta. É, dá pra... É só subir nesse computador aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Vou tentar, peraí. Presta atenção. Vai ser eco deles que a gente... A gente matou... Era forçado deles agora. A gente matou um cara depois do tempo e os outros estavam sem dinheiro. Então, eles não vão conseguir dropar. Vai ser eco agora. Não avança. Joga na utilitária. Se plantar a bomb, não joga igual doente. Joga igual maluco até plantar a C4. Plantou a C4, respeita. Joga junto. Eu vou preparar uma lotagem nessa... Nessa ligagem. Segura a gaia. Segura a gaia. Segura a gaia. Drop a gaia pra mim, na verdade. Aqui, ó. Ah, onde daí? Humilde. Valeu. Se pedir bang, eu faço pra perfeitura. Pega a linha B. Pega a sua... Pega a sua gaia. Pega a sua gaia. Onde eu? O do CT respeita. O do CT respeita. O do CT respeita. O do CT respeita. Vaza. Valeu. O show não é. Tô chegando, nego. Eu tô no espiritário. Tem moleque aí, ô capi. Tem moleque no... No PC. Tem um flash, nego. Banguei uma. Banguei uma. Banguei outra. Nossa, capi. Foi, Marro. Vou bangar pro bomb. Banguei pro bomb com o midi louco. Peguei um. Nice. Defusa, defusa, defusa. Defusando. Vamos, guys. Mesma coisa, guys. Mesma coisa, guys. Tive que descer, cara. Pra matar os caras. Dropa, ganhei, capi. Nice. Vai ser pra cá. Vamos lá, eu tava liga. Molei liga. Olha a... Olha a rua, capi. Tem uma cara aqui, nego. Pra lá, tá? Ah, cravado aqui. Passou um, passou pra caixa. E aí? Olha a meia. Boa. Tem mais um, rapi. Tem um B. E meia, 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 meia. É lá. Vai entrar B, vai entrar B. A gente faz isso aqui, capi. Não dá pra vocês fazer isso, não dá nada. Tem moleque, minha das. Pão has been planted. Banguei. Não dá pra me matar, nego. Atrás da... Atrás da pilastra. Pega pé, pega pé. Vai, vai, vai. Ai, minha vida. Morrei atrás da parede. Relaxa, guys. Ei, puxa 12. Valeu. Puxa 1 a 12 em cada ponta. Capi, joga de 12. Beleza. O que vai querer drop aí? Eu quero é M4. Drop 4. Beleza. Não, não, não. Vai dropar já. Já droparam, já droparam. Ele falou, Beto. O 1 a 12 caiu, velho. Dropa aí, dropa aí, dropa aí o... Capi. Valeu. Tá, eu não estou... Tem alguém ligar aqui? Não. Tá aqui, voçado? Recua. Recua, recua, recua. Não perde kill. Não perde kill. Perdei essa B. Vica tranquilo, fica tranquilo. Sua... Sua HE tá lá, tá, Capi? Recua aí já de novo. Estou indo para A. Tem para da volta S, tá? Tem M4 na base. Se alguém de 12 quiser reter aqui. Deixa... Entra a bomb, entra a bomb, Capi. Dropa a HE de novo. Tem um na B. Tem um B e um na B, tá? Moquei um. Ah, moquei errado. A moque voltou. Meu Deus. Acho tempo no mid. Tem molotov, Capi? Tem 2 no B. 2 no B, 2 no B. Vem, vem, vem. Vem, Capi, vem. Tem 2 no B, né? Na verdade, Capi, fica aí. Eu sou da bag dele, tá? Tem plano de B. Vai entrar B, vai entrar B. Bora, vem, Capi. Vem, Capi. Pegando. Morri. É... Dentro do bomb. 2. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. E um aqui atrás. Morrendo, galera. Nice, guys! Que copa, caralho! Vai tomar no cu, eu gosto! De bom. Não, meu amigo, você não sabe bem tudo o que não era pra fazer em mim. Deixa eu morrer de lado. Aí esse último round mesmo ocorre.